O Felipe Neto fez um ensaio fotográfico dentro de um caixão para homenagear o escritor Machado de Assis e uma de suas obras mais famosas, o livro Memórias Póstumas de Brás Cubas. O livro é narrado por um personagem que já faleceu, contando algumas histórias da sua vida. O youtuber lançou recentemente o seu projeto Clube do Livro Felipe Neto e revelou que Machado é um dos seus escritores favoritos. O caixão que Felipe se deitou foi encomendado diretamente de uma funerária, mas ele disse que não recomenda a experiência. E também a notícia! A melhor amiga de Mr. Beast, Ava Tyson, que antes de fazer a transição de gênero se chamava Chris Tyson, está sofrendo ataques transfóbicos e sendo acusada de ter abandonado sua família por uma brincadeira. Ava havia postado um vídeo brincando sobre como as pessoas têm dificuldade de acertar o seu pronome depois que ela fez a transição e um grande streamer americano comentou Você devia ter vergonha de si mesma, abandonar sua esposa e filho para brincar de faz de conta. Um dia você vai acordar e vai perceber o que fez. O perfil de notícias internacional Drama Alert repostou o tweet de Nick Merckx. E Mr. Beast, que atualmente é o maior youtuber do mundo, defendeu a amiga afirmando que o filho dela está sempre sorrindo. Ava está literalmente sempre com seu filho e nem mesmo sai para fazer filmagens para passar mais tempo com ele. Nick está sempre sorrindo. Não sei por que esse boato existe. Este vídeo é patrocinado pela Blaze. Blaze é um site de jogos de azar para maiores de 18 anos em que você pode ganhar e perder. Jogue com responsabilidade. Crash 2 e Mine são alguns dos jogos mais divertidos da plataforma. O Crash 2 é um jogo muito fácil de jogar. Você faz um depósito, adiciona o valor escolhido, vê o multiplicador subir e faz o saque quando estiver satisfeito com os seus ganhos. Lembrando que você terá uma jogada bônus e pode aparecer de uma forma aleatória. Se você vencer essa rodada, seus ganhos serão dobrados no final. Mine também é um jogo super simples. É exatamente um campo minado. Você deve descobrir e clicar nas joias que vão multiplicar os seus ganhos, evitando as bombas. Eu recomendo usar o método de depósito Pix. O dinheiro estará na sua conta Blaze em alguns segundos. Para começar, o depósito mínimo é de apenas R$ 1. Aproveite e cadastre-se agora. Você também pode sacar seus ganhos com Pix, agilizando ainda mais o processo de retirada. O site da Blaze pode ser acessado por computador ou celular e conta com um suporte 24 horas diretamente da plataforma. Inscreva-se agora com o meu código 30 e receba um bônus de R$ 1.000, além de 40 rodadas grátis. Para obter o código, basta clicar no primeiro link da descrição. Enquanto isso... Ontem o Monarque causou polêmica no Twitter ao fazer um post dizendo que as mulheres deveriam reivindicar o direito de não ter que trabalhar. E voltarmos aos tempos onde um homem conseguia sustentar uma família. Já fazia algum tempo que Monarque não se envolvia em nenhuma discussão controversa. No passado, quando as mulheres não trabalhavam, um homem sustentava sozinho uma mulher e quatro filhos. Aí os ricaços tiveram a brilhante ideia de vender a ideologia que as mulheres tinham que trabalhar. E assim hoje em dia o casal trabalha, mas não consegue comprar nenhuma casa. Quanto mais ter filhos. Acho que as mulheres deveriam reivindicar o direito de não ter que trabalhar. Voltemos aos tempos onde um homem conseguia sustentar uma família. Mulher deveria trabalhar apenas se quiser. Nos comentários dos internautas, principalmente as mulheres, detonaram as ideias de Monarque. No passado, quando Monarque? Eu venho de duas gerações, minha avó e minha mãe. Onde as mulheres sustentavam a casa e os homens não faziam p*** nenhuma. E não se comprometiam com nada. Mal e mal com eles mesmos. Faz um tratamento. Cara, tu tá biruleibe legal. Então temos que voltar a casar com homens obrigatoriamente? Ou viver pra sempre com nossos pais? Porque o Monarque acha que mulher trabalhar é errado? Vai lavar uma louça p***o, limpar um banheiro, botar uma roupa na corda. Não enche o saco. Um vídeo em que Monarque afirma que Taylor Swift e a Luísa Sonsa são do demônio. Também viralizou nos últimos dias. Alguns internautas acreditam que ele enlouqueceu de vez. Olha só. O mundo é o gente com isso. O mundo é do demônio. O mundo obedece ao demônio. O diabo manda nessa porra. O Monarque, então porra, fodeu. Mas que é isso? É por isso que eu compro tanto, c***o. Monarque, olha pro outro lado, cara. Para com isso. O meu outro lado é que depois da morte eu vou chegar em Deus e falar, ó, eu lutei contra o diabo, Deus. Tava lá, sofri, fui fudido, me tiraram tudo que eu tinha, me perseguiram, me calaram, me difamaram. Mas eu tava ali, falando o que eu acredito, lutando pela alma individual do ser humano. E pra que nós temos o direito de, pelo menos, expressar o que a gente pode falar. Quem manda é o demônio. E essas grandes empresas, elas têm associação com o satanás, têm associação com o satanás. Monarque, eu nunca tinha visto essa tua veia religiosa, cara. Eu tô surpreso com isso, cara. Eu tô surpreso. Não, não, belendo, bacana, mas... Mas cara, eu sinceramente... Eu tô surpreso, mas assim, na boa, é... Mas é, cara, eles fazem cultos dentro do Bohemian Grove. Você já ouviu falar do Bohemian Grove? Sim, sim, tem. Os caras fazem satanismo. Aí você vai ver, você acha que é à toa que todas essas grandes celebridades estão fazendo esses shows cultuando o demônio, quando a Taylor Swift cultua o demônio, quando a Enida e aquela outra lá, que eu esqueci o nome, que traiu o Whindersson lá, aquela... Puta. A Sonsa, a Sonsa, a Sonsa, pega e faz um clipe se gliciando no sangue dos morangos e tal. Esse imaginário satanista que tá em todas as grandes produções, não é à toa. Esse internauta também debochou da situação, dizendo... O mundo visto pelo Twitter. Monarque diz que vivemos numa sociedade satânica, mas o novo Superman está chegando pra nos salvar. Já Meteoro, que é bom, nada. E também é notícia! O Whindersson Nunes surpreendeu o público ao revelar que aceitou tomar um café com uma fã e logo depois ela expôs a conversa deles no TikTok, mostrando todos os prints. Ele escreveu... Eu aceitei tomar um café com uma menina. Ela fez um TikTok. Valha. Agora assista ao vídeo. Parece que o youtuber não consegue ter um dia de paz, não é mesmo? Enquanto isso... Desde que lançou o seu vídeo sobre a história da Guerra das Coreias, o Castanhari vem sofrendo diversas críticas e acusações do público, que afirma que o vídeo é uma clara apologia ao regime comunista da Coreia do Norte. Mas parece que na última semana, a questão piorou, depois que o youtuber Tiago Braga, do canal Brasão de Armas, postou o vídeo A Guerra da Coreia – Nostalgia da Coreia do Norte, em que refuta os ensinamentos e as fontes de Castanhari, mostrando que os Estados Unidos não foram os únicos vilões dessa história. Confira alguns trechos. A esmagadora maioria das fontes que ele usou no vídeo são fontes ruins, propagandistas da Coreia do Norte. Mas você não precisa acreditar em mim, não. Vamos colocar juntos a qualidade dessas fontes aqui à prova. Já começamos bem pra caramba. A primeira fonte já mostra de onde vem o romantismo e o tom propagandístico do vídeo. Nada mais, nada menos do que o discurso de 1926 de Kim Il-sung, o ditador pai da Coreia do Norte. Só isso só. A segunda fonte aqui é um dos únicos três estudos que prestam no vídeo dele. Ela é uma tese de doutorado, não um artigo acadêmico, revisado pelos pares pra publicação em uma revista acadêmica importante. Mas sim, pode ser considerada uma fonte útil. Isso aqui é só um filminho. Agora o negócio começa a ficar mais feio. Essa fonte aqui é só uma tradução de um seminário organizado por esse blog comunista aqui, chamado Centro de Estudos da Política Songun, e não um artigo acadêmico. O cara até se veste igual ao Kim Jong-un. E o seminarista convidado aqui é o Dermot Hudson, um britânico que estudou na Coreia do Norte e é ativista comunista ligado ao governo norte-coreano. No sul, os estadunidenses lidam com os protestos na base da paulada, proibindo manifestações e cancelando os direitos civis dos coreanos. Aliás, os estadunidenses usam documentos de inteligência da época da dominação japonesa para perseguir socialistas e sindicalistas no sul. Isso aí, Estados Unidos perseguiam mesmo as manifestações, batiam nos comunistas. Agora, é claro que ele também vai dizer que os soviéticos lá no norte reprimiam e caçavam reacionários direitistas opositores. Né? No norte, as coisas são mais tranquilas. Lá, o Partido Comunista é muito forte e apoia a tutela internacional. Dizem que esse apoio rola por ordem de Moscou, mas o fato é que isso enfraquece os protestos no norte. Na verdade, qualquer crítica ou movimento de oposição ao Partido Comunista de Kim Il-sung e à presença soviética no norte é silenciado rapidamente, às vezes com violência, pelas forças de controle dessa parceria político-militar. Mas mesmo levando isso em conta, a verdade é que a presença soviética no norte é bem mais aceita que a estadunidense na parte sul. No norte, as coisas são mais tranquilas, né? Protestos eram rapidamente silenciados, às vezes com violência. Assim, claro, né? Se tem uma coisa que a gente sabe, analisando a história comunista no século XX, é que realmente comunistas só usavam violência às vezes. Principalmente comunistas da época de Stalin, né? Mas assim, até faz sentido ele dizer que as manifestações do norte eram rapidamente silenciadas, porque os comunistas faziam... Aí todo mundo ficava quietinho, né? Entre 1945 e 1946, os coreanos do norte ganham mais autonomia, com a criação de comitês populares para cuidar da região. Aí começa a nascer um Estado socialista, com as terras que foram tomadas pelos japoneses sendo redistribuídas entre a população do norte. Além disso, muitas fábricas criadas para servir ao império japonês são nacionalizadas e passam a pertencer ao governo da Coreia do Norte. Já na parte de baixo do paralelo, a truculência continua solta. Em 1946, a economia está arrasada e os socialistas da região organizam protestos contra os Estados Unidos. O governo vai para cima dos manifestantes em conflitos que deixam milhares de presos e mais de 600 mortos. No norte, o povo tinha mais autonomia, enquanto no sul, protestos generalizados dos socialistas. Reparou que ele até fechou a mão e deu um pulinho de empolgação na hora de falar dos socialistas? E os socialistas da região organizam protestos contra os Estados Unidos. Mas deixa eu te contar uma coisa que ele não vai te contar. No norte, o bicho estava pegando feio e a violência era no estilo bolchevique de ser. E não era contra militantes políticos, não. Era contra estudantes. Mas o ponto é que, na manhã de 25 de junho, tropas da Coreia do Norte atravessam o paralelo 38 e invadem a Coreia do Sul. O objetivo é unificar a Coreia e libertar o povo do imperialismo estadunidense, que para os norte-coreanos é tão nocivo quanto o japonês. Uma prova disso é que para os norte-coreanos, a guerra não é chamada de Guerra da Coreia, e sim Guerra da Libertação da Pátria. Tem até musiquinha épica enquanto ele fala. Olha a empolgação dele falando dos norte-coreanos, querendo libertar o Sul do imperialismo americano, que era tão nocivo quanto o imperialismo japonês. Pois é, né? Mas eu acho que esse momento de empolgação foi tão grande que ele acabou esquecendo que por causa dessa invasão da Coreia do Norte é que o inferno começou na Península. E milhões de pessoas tiveram suas vidas destruídas para sempre. Hoje o nome Castanhari está nos trending topics do Twitter porque o vídeo de Tiago ultrapassou o vídeo do canal Nostalgia em views e likes, o que fez muita gente comemorar, já que Castanhari claramente escolheu um lado quando fez o vídeo. Apesar de saber que não existem apenas vilões ou heróis nessa história terrível, e em nenhuma história de guerra. No Twitter isso virou uma grande piada, e o palhaço foi o próprio Felipe Castanhari. Confira alguns comentários. A Coreia do Norte segundo Castanhari Castanhari Equipe, produção Marketing, tráfego pago Apoio da mídia Três roteiristas Dois revisores Estúdio Cameraman Tiago Braga Deus Camisa da Insider Foi ver o vídeo sobre a guerra da Coreia do Castanhari? E p***a! É pior do que eu achei que seria. No fim esse comentário resumiu minha opinião. Eu não preciso defender os regimes totalitários para criticar o imperialismo dos Estados Unidos. Isso é tudo pessoal, não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like. Muito obrigado e até a próxima!